Essa deliciosa combinação é de encher os olhos. Para adoçar o dia, que tal preparar o clássico pudim de queijo com calda de goiabada? Essa mistura de queijo com goiabada surgiu ainda no período colonial e é popularmente conhecido como Romeu e Julieta. E tem uma explicação básica para isso, porque mesmo sendo bem diferentes com sabores diferencíssimos, eles combinam muito bem quando estão juntos. E para ensinar para a gente essa receita saborosa, a gente convidou o Lucas Santos, que é chefe de cozinha. E essa receita te chamou a atenção, né Lucas? Assim, desde criança, né, eu sempre comi muita combinação de goiabada com queijo, sempre fui apaixonado. E quando eu conheci o cheesecake, é um bolo de queijo tradicionalmente americano, só que é levado com frutas vermelhas. Quando eu descobri que podia fazer um pudim de queijo que lembrava cheesecake, algo que sou apaixonado, mas colocando goiabada, aí me chamou a atenção, eu falei, eu preciso fazer. E é um pudim assim que você fica escravo deles, digamos assim. Toda vez que eu chego na minha família, eu sou obrigado a fazer esse pudim para eles. Inclusive é uma receita muito fácil. Muito fácil, rápido, a única coisa mais demorada é assar no forno, mas é algo muito tranquilo. Vamos então ensinar para o pessoal de casa? Vamos sim. Para essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 300 gramas de queijo fresco em fatias, 400 ml de leite condensado, 400 ml de creme de leite e 4 ovos. Para a cobertura, 350 gramas de goiabada cortada em cubos e 100 ml de água. Vamos agora passo a passo do nosso pudim de queijo com calda de goiabada. Vamos lá. Vamos. Primeiro passo é um queijo. É importantíssimo ter um queijo de boa qualidade e bem fresco. Então a gente vai colocar aqui 300 gramas de queijo fresco. Em seguida a gente pega 400 gramas de creme de leite. Queijo de caixinha mesmo? Pode ser de caixinha. Não tem problema. E aqui agora nós colocaremos 4 ovos e o nosso leite condensado. É muito importante nessa receita experimentar o queijo. Porque tem uns queijos mais salgados, outros não. Eu nunca preciso colocar açúcar nesse pudim. Porém, se eu pegar um queijo com sal mais acentuado, eu posso completar um pouco com açúcar, tá? Então é muito importante sempre experimentar os ingredientes e sempre usar ingredientes de boa qualidade. O queijo tem que ser o queijo Minas, frescal, qual? Sim, o frescal, né? E na ausência dele, se não conseguir achar, o único que tiver muito velho, pode ser usado a ricota. A ricota você vai conseguir um sabor parecido. Então não tem desculpa pra não fazer receita? Não, não tem. Não tem como fugir. E agora, depois de todos os ingredientes no liquidificador, agora é só bater. Quando a mistura ficar bem homogênea, bem lisa, já pode tirar. E isso, antes de começar essa receita, é importante já deixar o forno pré-aquecendo a 170 graus. Vamos bater aqui. Pronto. Depois de uns 2, 3 minutinhos, a mistura já tá bem lisa, bem homogênea. A gente só vai untar a forminha com um pouco de manteiga. É muito bom usar um papel pra evitar suzer a mão e é melhor pra espalhar. Se eu quiser polvilhar com farinha de trigo, pode? Poder pode, mas não há necessidade. A manteiga já vai fazer um trabalho muito bom aqui. E o queijo, pra ter uma gordura, certa gordura, ele vai saltar facilmente quando aquecido. Não precisa nem colocar muita manteiga também, pra não ficar muito gorduroso. Só pra untar mesmo, pra deixar ela lisa. Isso, pra sair mais facilmente. Pronto. Aquela história de bater muito pra tirar o cheiro do ovo, é verdade? Sim, é verdade. O ovo, quanto mais tempo vai batendo, vai eliminando. E também há uma forma de tirar o odor do ovo, que é passar numa peneira as gemas. Passar o ovo numa peneira que fica uma película onde dá aquele mau cheiro. Aquela pelinha da gema. Isso, a pelinha da gema fica na peneira e aí elimina. Tem que ser essa forma específica? Pode fazer até de tabuleiro, de assadeira. Porém, pra desenformar é melhor isso aqui e fica mais bonito, apresentável. Vai depender do que a pessoa tá querendo servir, né, pros convidados. Agora a gente vai fazer o quê? Próximo pano. Agora a gente vai assar em banho-maria. A gente vai colocar na forma, colocar uma água e depois vai ao forno a 110, 170 graus, por cerca de 50 minutos a uma hora e meia. Como é que a gente sabe que tá no ponto? O teste do garfinho? Pode fazer também, ele vai soltar mais facilmente, mas não é como um bolo. Mas se você vai balançar, ele vai mexer um pouco só aqui a estrutura dele e vai tá fino. Porque como é um queijo, quando ele voltar pra geladeira ele vai endurecer. Então tem o ovo que ajuda a engrossar e tem o próprio queijo que quando refrigerado ele engrossa de novo. Só reforçando que o pudim tem que ficar entre 55 minutos e uma hora e meia no forno. Enquanto isso, a gente vai fazer a calda, né? Isso, vamos começar com a calda agora. É importante começar com pouca água, 100 ml, que depois a gente vai controlando a densidade da calda. Quem quiser uma calda mais grossa, menos água. Se quiser uma coisa mais fluida, mais lisa, a gente vai colocando mais água. Isso altera o sabor do pudim? Altera. Porque uma calda mais concentrada vai roubar um pouco o gosto do queijo, né? Uma calda mais rala não vai interferir tanto no queijo. E também na questão de apresentação e decoração. E aqui a gente vai apertando com a espátula, uma colher de pau, ele vai dissolvendo. E como aqui já tá muito seco, eu posso ir colocando um pouquinho de água e controlando essa calda. Porque não derreteu toda a goiabada. Isso, não derreteu toda a goiabada ainda. E se por acaso ficou, se eu coloquei água demais e eu vi que ficou rala demais, eu posso deixar reduzir mais e ele vai engrossando novamente. Não pode ficar nenhum carocinho da goiabada, né? Tem que ficar bem lisinho, né? É, senão fica feio, né? É mais uma questão estética mesmo. E o Lucas deixou, inclusive, uma porção pronta aqui, ó, pra mostrar como é que fica a nossa cobertura, né? Que a cobertura feita é a calda, feita com a goiabada. A gente coloca na travessinha e põe na geladeira também. Isso, a gente põe na geladeira pra esfriar, né? Porque a gente vai servir um pudim gelado. E aí se a gente colocar uma calda quente, não vai ficar legal. E agora é só desenformar o nosso pudim. Isso, exatamente. Agora aqui o nosso pudim já tá resfriado, né? Bem geladinho. Cerca de duas horas no mínimo. E agora a gente vai aquecer o fundo dele pra poder soltar um pouco, pra ficar mais fácil de desenformar. Por isso a importância de untar. Isso. Aqui agora aquele papel da manteiga aqui vai soltar facilmente esse pudim. E não vai ter trabalho pra soltar ele, não. E o pessoal de casa deve estar imaginando, né? O processo é diferente totalmente do pudim tradicional. Isso. Porque no pudim tradicional a gente coloca o caramelo embaixo, né? Untando a forma também. Aqui não, a gente vai colocar a calda por cima, separadamente. Parece fácil, mas é delicado a desenformar. É, na hora de desenformar tem que tomar bastante cuidado, né? Porque como é queijo, como a gente esquentou um pouco o fundo, ele vai derretendo, né? Então tem que ir com bastante cuidado pra ele não desmontar. Ficou muito bonito. E agora vem... Agora vem a calma, a calma, a bada. Pra gente finalizar esse pudim. Como o pessoal de casa tá vendo, o processo é bem diferente do pudim tradicional. Isso, né? Porque aqui a gente vai colocar a calda no final e por cima dele. É legal a gente derramar um pouco nos cantos pra fazer um desenho. Que essa é a vantagem de fazer uma calda mais grossa. Você pode conseguir fazer esses desenhos aqui na calda, no pudim. Isso dá um charme a mais. Isso. E esse aqui vai manter esse desenho aqui, ó. Não vai mudar. Então você consegue colocar no aparador pra ficar decorando até o pessoal consumi-lo. Por fim, está pronto aqui o nosso pudim de queijo com calda de goiabada ou pudim Romeu e Julieta. Quantas pessoas uma receita dessa dá pra gente servir? Ah, isso dá pra servir 15 pessoas tranquilamente. Vai depender da quantidade, do tamanho da fatia, mas 15 pessoas servem esse pudim tranquilamente. Se eu quiser repetir... Eu vou arrumar de menos pra 10. Vamos então servir aqui o nosso pudim. Você aí de casa conferiu, viu como é fácil fazer essa receita que tomou o coração aqui do Lucas. E ele vai colocar aqui uma fatia... É, essa aí de repente eu nem vou repetir não, né? Essa aí eu acho que vai estar boa, viu? E como você viu, o processo é bem diferente do pudim tradicional que é feito com caramelo, né? Aqui a nossa calda vai por cima. Bonito, tá demais. O Lucas ainda teve o capricho de colocar fatias de goiaba pra enfeitar o prato. Isso chama mais atenção, né? Chama mais atenção, fica mais bonito. Também dá um sabor a mais, né? A massa tá muito consistente, uma delícia, no ponto. Agora eu juro que eu nunca tinha provado um pudim tão gostoso. Sério? Que bom. As pessoas todas que provam também falam a mesma coisa. Eu juro, eu nunca tinha provado uma delícia como essa. Aconselho você aí de casa a fazer o mais rápido possível, viu?